Oi gente, eu sou a Preyce e esse aqui é o canal Preyce em Wonderland E hoje você vai descobrir comigo se este borrifador de limão funciona mesmo no Brasil? Gente, eu comprei isso há muito tempo E eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu usei Eu tentei e eu fazia força e não ia E aí eu acabei desistindo e falei, ah, desencana Até que eu pensei em gravar o vídeo pra vocês e fui fazer de novo E pensei na possibilidade desse negócio estar quebrado E aí eu testei de novo com outro kit que eu tinha fechado Não sei porque eu compro as coisas de par Eu nunca compro uma só, eu sempre compro mais de uma Então eu testei isso e vamos lá ver como foi Cara, vocês viram isso? Não é muito legal? Eu acho que é um pouquinho duro pra você colocar no limão Ele tem um negocinho aqui pra você meio que rosquear mesmo no limão Mas depois que você coloca, ele até que fica bem firme A minha filha tentou brincar com isso, não conseguiu Ela queria espremer na boca A gente aqui em casa adora limão, mas ela não conseguiu Então crianças não conseguem Mas e aí? Adultos conseguem? E aí? Dá certo? Vou te contar um negócio Pois é, gente, funciona mesmo o negócio É muito legal e muito divertido, né? Você colocar um negócio assim na mesa Todo bonitinho, com um standzinho lá Colocar o limão e as pessoas vão achar no mínimo curioso Então tá super recomendado Tem lá no funcionamestobrasil.com.br Você pode comprar o seu Assim como mais um monte de outras coisas legais Que eu tenho testado aqui E é isso aí Me segue nas redes sociais Já clica em gostei se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E saiba que tem mais um monte de vídeo testando Um monte de outras coisas Tem uma playlist inteira aqui Só falando Funciona mesmo o Brasil E por hoje é só, gente Beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho